Tá aí o trabalho de bola do Gabriel Davis. Assis tá aqui pelo lado esquerdo. Toca no Vinícius Barba. Ele vem buscar o jogo. Toca mais atrás no Luiz Fernando. Zagueirão vai trabalhando lá pela direita. Aí o Paraíba. Com a perna esquerda ele toca rápido aqui no Gabriel... Aliás, no Vinícius Barba. O Assis tá esperando aqui. Essa bola ele já ganhou, hein? Ganhou, saiu a diagonal. Olha o toque de bola, tá no meio. E o Vanilson virou a batida em cima da liga. Tirou o zagueirão. Olha a sobra. Pegou de fora da área ali o camisa 30. Vinícius Barba vai dar a correria ali do Negueba. O Anderson Paraíba já cometeu a falta. Parou logo o Negueba lá. Falou, vou parar por aqui que é bola perigosa, né, Anderson? Exatamente, né? Negueba que na última partida, a primeira partida dessa final, fez dois gols dignos de placa aqui pra Arena da Amazônia, Carlão. Aí a falta pra equipe do São Raimundo Ivan vem pra fazer a cobrança. 0 a 0 o jogo, passamos de 1,50. Levantamento de bola pra ninguém lá. O Gleidson deixou essa bola sair pela linha de fundo. Apenas reposição ali no tiro de meta pra equipe do Manaus Futebol Clube. Apenas reposição ali no tiro. Apenas reposição ali. Apenas reposição ali noigo aqui tá Coworka. Apenas reposição ali no tiro de eu peito proестino. Por que foi a論a do pistolet woo?